Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robbins, antes de mais nada, deixa aquele like no vídeo, não custa nada, é de graça, e também não esquece também se deixa o like e se inscreve no canal, hoje vou falar sobre uma arminha gente, aliás o pessoal não dá nada pra ela viu, é uma arminha Dual Ikor, acho que é Ikor, Ikor que fala tá, essa arma aqui, vamos usar a buildzinha pra vocês, e vamos mostrar onde vocês vão conseguir essa arma aqui, mas se abaixinha, ó, vamos mostrar o que você tem aqui, ó, Aqui, eu fiz, ah, isso aqui ficou melhor, isso aqui, ó, eu tenho tantas armas que estão, eu tô testando as builds aqui, só que aqui, eu acho que vai ficar melhor, isso aqui, ó, eu fiz um teste com esse mod aqui, não gostei muito, mas, isso aqui, ó, acho que eu vou melhor assim, tá, rapaz, isso aqui, olha só, o que a gente fez, a gente colocou essa postura, tá, chamada, Olha lá, Shisling Tiger, postura de ataques giratórios, múltiplos golpes, múltiplos golpes, o seguinte gente, o que é interessante dessa arma aqui, ó, antes de mais nada, deixa eu mostrar pra vocês aqui, uma coisa sobre essa arma aqui, deixa eu ir pra ela, o legal dessa arma aqui, ela já vem, sabe o que, com dano tóxico, tá, e também, com bastante crítica, ó, chance de crítica, é 25%, legal? Aonde você encontra essa arma aqui, ó, vamos lá mostrar, eu vou mostrar rapidinho pra vocês, aonde você encontra essa arma, você vai lá no seu dojo do clã, se você não tiver um clã, até que a gente consegue chamar o pessoal, mas eu peço pro pessoal entrar nas lives, né, fica mais fácil, porque pelo YouTube não consigo adicionar, é muito difícil, tá, vem aqui, ó, e esquece de deixar o like no vídeo, pra deixar aqui, hein, Deixa like no vídeo, e você vai ficar bem, deixa deslike no vídeo, e você vai acordar no além, hehehe, hehehe, bom, chegamos aqui no nosso dojo, tá, ficou bacaninha o nosso dojinho, né, aqui é o cofre dojo, legal, né, e também no nosso dojo, gente, também sempre tem aqui, aqui fora, tem uns lugares bem complicados, pra poder ver, Olha aqui, temos um mundo separado, bastante, né, ó, e esse é o nosso dojo, nossa terra do além, aqui, ó, tô seguindo rápido, tá, aqui é o nosso mundo, Tô construindo ainda, mas tá ficando bonito, aqui é um, nada, uma lua, é, rapaz, falou, o que você vai fazer, churro dojo, aperta ESC, você vai fazer viagem rápida, Você vai no laboratório de biologia, que a nossa arma é uma arma infestada, você vai procurar essa bestinha aqui, ó, dual e cor, tá aqui, tá, ó lá, beleza, 50 mil de crédito, tá, aí você vem aqui replicar o diagrama, e você compra ela por 50, tá aqui embaixo, tá, 50 mil de crédito, e também o microfone tá bem em cima, aqui, ó, voltou, beleza, 50 mil de crédito, você compra ela aqui, e vem replicar aqui, ó, replicou, aí você vai fazer o que? Vamos sair do nosso dojo, e dá pra montar umas buildzinhas até diferentes, gente, mas é só que é o seguinte, ela já vem com tóxico, tá, então dá pra fazer, assim, um milagre, mas dá pra ficar muito forte, você vai gostar, aí você vem aqui, vamos colocar dual e cor na nossa forja, e vamos ver o que precisa, dual e cor, ó aí, tá, vai precisar de uma, uma forma, né, uma forma sucata, massa butagênica, e circuito, nada muito complicado, gente, tá, e o legal dela, sabe o que que é? Seguinte, vou mostrar aqui pra vocês, ó, aqui, não sei se eu consigo mostrar, você vem aqui, ó, nosso codex, universo, vou colocar aqui nas armas, tem arma pra caramba, né, dual e cor, tá aqui, ó, pá, mais cia 6, legal, né, mais cia 6, gente, tá vendo aqui, ó, mais cia 6, e tem, como mostrar aquela hora, 25% de chance crítica, e ela já vem com tóxico aqui, tá vendo aqui, ó, tóxico, já é de direto, show? Agora, é o seguinte, essa, eu vou até pular ali, porque a bichinha, ela vai matar no aço, e vou pegar um outro personagem pra fazer sobrevivência, pra não influenciar, nós vamos usar magia também, né, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, eu vou voltar no Inaros, porque esse Inaros não tem como alterar nada, vamos deixar o nosso Inaros aqui, tá, só nossa buildzinha normal, do Inaros tanque, tá vendo, tanquezinho aqui, tá, nosso Inaros, beleza, beleza, não tem magia, né, mas, ok, e tá, nós já tá colocado, dual e cor, beleza, tá, eu vou testar essa aqui primeiro, tem essas duas builds, tá, ih, tô com o Reven, hum, 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 é, tá, mas vamos jogar sem a Reven, vou puxar qual a diferença dessas duas aqui, só pra gente lembrar, code de overload, tá, essa aqui tá com code de overload, eu vou fazer um shotzinho hoje, eu ia fazer ontem, onde você vai formar code de overload, tá, tem onde formar bloodhush, whip and houds, eu fiz aqui bonitinho, tá, hum, rapaz, e essa aqui também, essa aqui tá legal, tá, eu vou jogar com essa aqui, que tá sem code de overload, aí você pode testar as duas, tá, porque acontece, olha isso, olha o nosso crítico, tá vendo, 7.5, aí eu tô usando whip and houds, bloodhush, essa aqui tá muito boa, viu, tá, boa essa build aqui, tá, eu gosto de colocar o alcance, aí se você quiser, realmente tá porrada, é só tirar o alcance aqui, colocar pra fazer isso aqui, ó, rapaz, a bicha fica, você vai perder o alcance, mas em compensação, você vai bater muito, gente, vai bater muito, hum, fica a dica aqui, tá, gente, ó, pra quem quiser fazer uma buildzinha aí, ó, nossa, isso aqui, acho que mata os bichos, os, os, quando tiver formando murmúrios, né, você vai conseguir fazer ele legal, gente, isso aqui, ó, isso aqui fica forte, hein, essa aqui, essa aqui, essa aqui, o bicho pega, tá, e eu vou jogar aqui o meu alcance, tá, rapaz, é o que acontece, na sobrevivência, quanto mais bicho você matar, mais rápido fica as coisas, viu, aqui, porque o alcance dela, ó, alcance 5.3, se eu tiro alcance, 2.3, não é tão ruim o alcance dela, tá, eu vou deixar essa maneira aqui, pra vocês verem o quanto que essa minha tá batendo, você vai gostar, bom, vamos lá, no modo A, só vou escolher aqui uma missão, como dona conta Baby, não tem todos pra ser liberado ainda, né, ó, tá no modo A, só lembra, no A, só você tem nível de inimigos de 100, vida, escudo, armadura, 250%, hum, vamos fazer aqui em séries, eu tô fazendo várias séries aqui, ó, em Draco, tá, que já são os Grineers, show, vamos lá, fazer uma missãozinha, deixa eu fazer 5 minutinhos aqui, só pra testar a arma, se a bichinha tá batendo, e é uma arma mais dia 6, tudo bem, você vai precisar de uns mods e tal, mas, ó, eu te garanto que dá pro cara montar, dá pro cara fazer, tem empenho lá, você consegue fazer as coisinhas ali, dá pra brincar lá, tá, vamos lá, ah, vamos colocar aqui só 5 minutinhos pra gente ter essas armas aqui, oina, ó, acho que eu tô com o Naramon a escola, tá, gente, mas, a bichinha sai batendo em tudo e espalhando veneno, né, ah, que lindo, vamo lá, o que nós temos, vamo ver quantos X já estão ali, ó, 2X, ok, vamo ver se a bichinha, ó, já tá fazendo uma coisa com laranja, com 6X, vamo ver agora aqui, ó, já tá ficando vermelho, com 10X, rapaz, já tá vermelhando, já vermelhou tudo, ó, hum, gostaram dessa arma, rapaz, essa arma é muito grande, é uma minha pequenininha, mas é gostoso de tirar com ela, é uma minha, você fala nada, meu, imagina o cara, mas já sei, esse já com uma arma desse buildadinha, ó, bate, subiu uma magia aqui, ah não, não tem magia não, o nosso Inaros tá puro, ó, o Inaros tá puro, ó, eu vou fazer pra amanhã, eu vou botar essa build aqui, do Inaros amanhã, tá, do ponto zero pra conta principal e o build 2.0 que é o Babyzinha, lembrando, na conta Baby, gente, a gente não joga com Warframes Prime, tá, não usa Helmet pra não ter interferência, tá, então a gente tem a conta principal, que aí já tá mais overpower, né, e usa a contazinha Babyzinha pra poder considerar que dá pra jogar de boa, mesmo sem os Primez, tá, e eu particularmente não vejo diferença do Primezinha pro normal, fora estético, né, porque se você pegar o Equinox normal, rapaz, pensa no bichinho feio, rapaz, mas, coitado do Equinox, ele foi bolinado quando era criança, porque o bichinho é muito feio, Jesus amado, né, ó, mas eu posso botar o 4 aqui, ó, pra deixar mais tanque ainda do Inaros, ó, deu 100% ali em cima e pronto, tá, tá, meu, tão personagem que eu gosto de jogar bastante com Inaros, meu, ó, legal, né, esses gente com vermelho aí, né, tá, tá, e tá batendo muito isso aqui, aí assim, gente, ó, eu tô usando com alcance, né, se você tiver usando ali, a, a, com a gente overload, vai dar mais dano ainda, tá, só que você vai ficar com menos alcance, e daí é um hábito de jogar, eu gosto de bater assim, ó, tá vendo, ó, já pega todos os inimigos vão perto, é, rapaz, a pequenininha aqui é feroz, viu, essa arma aqui, podia ser considerada como uma mini crônei, porque a bicha, olha, brinca com a bichinha, brinca com a faquinha, tá no aço, viu, gente, ó, tá no aço, pra mostrar, ó, aqui, ó, level 112, tá vendo, ó, rapaz, o bicho tomou tanto, ficou tão vermelho ali, que, a tuchuquinha tá aqui, tá com de vida, a tuchuquinha, a tuchuquinha tá com 15 mil de vida, tá, felida, graça, aqui quer fazer uma missãozinha rápida, se ficar uns minutinhos só no aço, essa arma aqui tá excelente, ó, aí já tá com 12, pô, tá aliado, quem não pega o gás, ela vai passar o patrinho no meio, tuchuquinha, tuchuquinha, nossa cachorrinha preferida, é um gato, né, é um cavate smitha, bom, não vou fazer o que eu quero fazer, vou ficar perto do, ali, do, do flash fort, porque eu já, já sei que a saída vai ser mais grande do lado, e nada, rapaz, o bicho é tanque que, não vai morrer tão cedo, vamos ver, quero mostrar uma coisita aqui, eu queria pegar aqui nox, né, pra poder ver, nox pra poder, ou, já vi, daqui a pouquinho vai ter acólito, gente, eu vou pegar um live suporte aqui, tá pra garantir que tá com 33, é, 35, vou deixar sempre no alto aqui pra, olha que legal alcance, né, ó, 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 é bom que quando tem muito bicho assim, ó, você mata em área, né, basicamente, aí se você tiver sem alcance, vai dar mais dano, mas você tem que colar mais perto dos bichos pra bater, tá, lembrando, gente, vai vir uma atualização aí em breve, acho que mais ou menos umas, menos de um mês, e eles vão mexer nas armas, né, tanto na melee quanto nas armas primárias, vamos ver o que vai acontecer, já vai ser a segunda vez que eu jogo, que eu percebo que vão ter essa alteração, vamos ver, cara, cadê a nossa, nossa vítima? Desce aqui, vítima, venha! Poxa, tem que subir mesmo, desce, tá aqui, ó, cadê ele? Tá, tá aqui, ó, ah, cadê ele? Vamo lá, vamo ver se... Rapaz, o bicho tá bravo comigo... Tá, ó, 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 óó, ó, ó, ó! Deu uma porrada, hein? Gostou, né? E aí, pai, dá pra matar até o alcólitor de boa? Beleza, vamo lá, pra extração, deixa eu pegar só um lado do suporte aqui, Senão a coisa vai andar aqui, ó. Aí, gente, ó, batemos o batuco... Rapaz, é vermelho, pô, é lado! Parece que as colores são uma mangueira, né? Amarelo, é... Verde e vermelho, tá? Ah, o outro jogando de vez embala em mim? Vai pra lá, gente gonça! Tá, tem que ter um Live Support aqui, senão eu vou acabar me ferrando aqui. Calma, calma ainda não. Tem um Live Support aqui. Vamos pegar e vamos pra extração. Aqui posso usar o tempo, é possível? Aqui, vai rapidinho. Vai pro baixo. Colicente, colicente, eu tô passando, tá licente, tô passando. Sai pra frente, sai pra frente. Sai pra frente. Aí, gente, ó. Arminha de responsa, viu? Vou pegar aqui mais um, ó. Nada, é um pouquinho, nada aqui. Difícil derrubar o bichinho. Tem uma arma mais forte? Tem. Só que esse... Esse aqui, meu... Arma merecia 6. Aí, você vai falar, né? Você vê? Não dá nada pra bichinha, né? Você vê que essa... Boa, essa arma também tá. A minha arminha. Uh! Porrada. É, misterinado. Coletar 10 tipos de recursos diferentes. Interessante. Beleza, gente? Pegando esse CC de aço, fazendo aqui um teste com essa arminha aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo e até mais. Deixa o like, tchau! Deixa o like, tchau! Deixa o like, tchau!